Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos de volta aqui com Need for Speed Most Wanted no canal Esse episódio é o episódio das Challenges Vamos lá, já vamos ver quantos porcento a gente está aqui A gente está com 92% das Challenges, faltam só 5 Challenges, estamos bem no finalzinho Estamos com 97% do game concluído, 100% da carreira Esse Rappetit aí eu não sei o que é, um inscrito já me explicou, eu li bem rapidamente, só que já esqueci Eu não sei se esse Rappetit conta para o game completão total, então comenta aí o que vocês acham, o que vocês sabem Tem muita gente aí que sabe do jogo, a gente tem que conseguir Olha só velho, vai ser o seguinte galera, para esse Pursuit Land aqui, eu vou ter que ficar com a polícia pelo menos uns 30 minutos Eu já vi uns comentários aí, vou ter que ficar com ela atrás de mim pelo menos 30 minutos E esse aqui eu tenho que conseguir 500 mil de Bolt, 500 mil de Bolt é bem fácil de conseguir Bem fácil, e pelo que eu estou vendo aqui vai ser só veículos supercharger de SUV, aqueles caminhonetes Então eu vou ter que conseguir 500 mil de Bolt, se for do jeito que eu estou pensando vai ser bem facinho E aqui, que é o último no caso, que a gente vai completar aqui, Black Edition Challenge Acho que só tem no Black Edition também, na versão Black Edition do Monster Wanted E essa aqui vai ser a mais demorada, vai ter que ficar pelo menos com 30 minutos Acho que se não dissipar até mais que isso Mas então a gente vai fazer esses dois aqui nesse vídeo Pelo que eu acho, não vai demorar, aquele custo ao estado, a gente tem que detonar as coisas, destruir polícia E assim vai, tomara que seja Corvette para a gente terminar mais rápido E vamos ver que carro aí, que o jogo vai nos brindar Beleza, o Fiat Punto, um carro de início do jogo, mas que é um carro bem bom de curva E ele está bem tunadinho também, estou dando as notadinhas aqui Acabei de tomar a Coca-Cola, então você já sabe o que é, né galera E o Fiat Punto aí é um carro de início, mas é um carro bem legal, porque ele tem o entre-eixos curto E por ele ter o entre-eixos curto, ele é bem bom de curva Característica bem importante, ele é bem bom de curva, ele é bem kartzinho Olha só, mas aí eu tenho um problema, que ele está com o centro de gravidade muito alto aqui Porque pelo que eu estou, eu já vou dar restart, porque é melhor dar restart no início aqui Porque o carro já foi capotando, ele tem um centro de gravidade bem alto Então, realmente é fácil de acontecer essas coisas, né A gente tem que tomar cuidado, então O que aconteceu no início, né No início é de boassa, porque dá tempo da gente dar restart E não perder muito tempo O problema é se acontecer isso no final, aí fode tudo Aqui eu sou obrigado a vir pra cá Não sei se ele está com suspensão no máximo, esse ponto aqui Porque pra acontecer isso, ele não devia estar com suspensão no máximo, não Ó, tem que ficar pro... eu não soltei nitro ali, que provavelmente se eu soltasse ele ia capotar, né Então eu já estou bem esperto com isso aí, se não, caralho, né Beleza, 6 segundos aí de bônus Agora são 2 minutos até o próximo O próximo... Esqueci o nome, cara Porra Pedagem, mas eu não queria falar pedagem, é com Corvette, pelo menos, pelo que eu estou vendo A challenge lá da polícia também vai ser com Corvette, isso é bacana, eu gosto Um desafiozinho a mais, né Por que começar com Honda Civic, GTA, eu acho muito boring Sai da minha frente Ó, sem querer eu mandei ele naquele negócio lá que vai destruir o Corvette Foi cagado isso aí, mas deu certo e tudo bem, né Essa curva aqui eu tenho que ficar esperto pra ele não capotar Não capotou, beleza Próximo checkpoint, agora que eu lembrei a palavra, checkpoint que eu queria falar Não queria falar pedagem, não, que é meio estranho, né, falar pedagem, né Pedagem no meio da cidade As curvinhas estão bem, bem 90 graus, né Então eu tenho que tomar bastante cuidado mesmo Cuidado extra Aí com a capotagem desse carro, né Que ele tem uma tendência bem forte Sai da minha frente Ele tá bem tunadinho, ele tá andando bastante as cartas, tá bem bacana Bem divertido de jogar com ele Ele tem, como ele tem um entre-eixos curto, ele é bem cartzinho Estilo Lotus ele exige mesmo, né Bem bacana Ó as curvas aqui O jogo colocou essas curvas bem, só pra me regaçar mesmo, né De propósito O Corvette queria me parar na minha frente ali, pra me abacalhar Ah, ele não parou Ele não conseguiu, mas isso aí conseguiu, né Sai, 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 filha da puta Beleza, que ele tem uma aceleração bem forte Ele já retoma a velocidade bem rápida É ruim quando a gente tá com os carros de início De jogo, né Bem no início do jogo A gente tá com aqueles carros bem do começo mesmo E a gente bate alguma coisa Ele demora pra retomar a velocidade Nossa, dá muita raiva Como esse carro aqui tá bem tunadinho E a gente não tem tanto esse problema Nossa, as curvas que o jogo colocou pra gente fazer, mano Cai da minha frente Nossa Se eu nem olhei no mapa pra ver que a... Quanto ela seria o ângulo dela, né, mano Nossa, 12 segundos Será que vai dar tempo, velho? Ah, vai dar sim Tá bem aqui na frente De boa Temos um bônus aí de 5 segundos Ó, apertei sem querer o split break Nossa, sem querer mesmo Fui coçar o nariz e meu dedo esbarrou ali Deixa eu aproveitar, deixa eu coçar aqui Porque tá osso, viu Jogar coçando o nariz não dá não Vamos ver aqui com quanto se dá pra gente fazer o top speed do ponto Não vai dar, mas ó Não vai dar, mas ó 340, rapidão Nossa, é excelente o curve Será que vai ter algum checkpoint aqui na frente? Que caralho, mano Nossa, vai, 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 vai Nossa, 2 segundos, vai se fuder Tem que ser rápido aqui, viu galera Falta 2 hein Nossa, quase que eu bato ali Ainda bem que eu não bati Estamos em uma velocidade boa Não pode... Ah, meu Deus Só porque eu falei que estamos em uma velocidade boa Filha da puta Agora tava 300 por hora Tem que recuperar toda essa velocidade Não vai dar, provavelmente Provavelmente não vai dar Ainda bem vir polícia aqui pra me encher o saco Ainda bem que ela não bate nela, né Aí, beleza Pelo menos, ó Tô com 8 segundos de bondo ainda Tô assustado Porque a gente deu uma batida ali Que vamos de 300 a 0, né Então Nossa, quase que eu bato Sai Pegamos o caminho mais longo Mas não tem problema Provavelmente o dev tá ali na frente desse túnel, né No final do... Ah, tá no final do túnel mesmo Então conseguimos Aí com um pouco de... Foi... Foi muita... Foi um pouco... É... Como é que eu vou... Como é que eu vou falar? Desesperador, né Um pouco emocionante ali Que tava com 2 segundos só Beleza, agora a gente tem conseguido 200 mil de custos ao estado ali, né Costs of State Vamos lá, 200 mil Será que isso é muito? Eu acho que eu vou conseguir isso aí Nem lembro se isso é muito, galera Porque eu vou conseguir isso aí Despistando polícia Quebrando polícia Vamos ver Quanto que eu consigo aí Destruindo as polícia Tá falando que eu tô num carro esportivo, né Então acho que vai demorar um pouquinho sim Sai, ô filha da puta Se eu bater na polícia Eu ganho bastante coisa Ó Vou tentar... Vou destruindo elas, mano Deixa eu tentar bater naquele... Ai, meu Deus Filha da puta Então vem Nossa, pegou em mim também Mas foi todo mundo pro saco, né, mano Bom, que foi isso, ó Tem que tomar cuidado aqui Ele já bateu pra mim 45 mil, caralho 72 mil Nossa, a gente vai conseguir muito rápido isso aqui Tem mais um rosquinho aqui pra gente Eu gosto do covete, por isso Vem muita polícia A gente pode destruir um tanto Que vai continuar vindo pra mim, entendeu Isso que é bom Por isso que vai rápido Olha lá Estamos com 96 mil já Tem helicóptero Vai pro saco aí, polícia Sai Você também sai 108 mil Caralho Estamos conseguindo bem rápido Opa 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 Quase que eu achei que tinha espinha ali Por isso que eu não fui Levou um susto, né Vai que tinha Spike Trip Que fala, né Pra quebrar o pneu da gente E me fuder, né O que é o negócio de despistar a polícia, mano Espinho tá bem feio, né, mano Nossa, que adesivo escroto que eles colocaram A gente vai colocar o capô de carbono Bem feiozinho Nossa senhora Até louco, cara Aqui eu fui pra um lugar bem ruimzinho Que não dei nada pra despistar, mano Fica de olho no radar ali pra ver se pare... Oh, tem uma barreira aqui Oh, filha da puta parou na minha frente, mano Aqui no canto dá pra gente passar Eu não vou querer Isso é sujo, mano Sujo é muito pesado Então pode me parar muito fácil Tem um barquinho ali, né Um barquinho bem bacana Muito tempo que eu não passo nesse barco aqui, hein Vamos ver se vai dar pra gente fazer um estrago bacana nele Aí, ó, vamos lá Não ficou ninguém Ele é bem ruimzinho mesmo, eu lembro Vai pro saco Ele deixou vazado aqui 128 mil bem rapidão A gente era pra ter muito mais conta Porque a gente veio pro hangar aqui Porque a gente veio pro hangar aqui Que custou até o negócio, né Não vem ninguém pra cá, ó Pra me destruir Então, beleza, né Vou dar uma volta aqui Porque tem uma barreira ali Que a gente não pegou Então, como a gente tem que destruir Aí, ó Ponte graça Aqui, ó 244 mil Achei que tinha furado o pneu Porque o carro deu uma engasgada ali Vamos voltar Mas eu sei que como a gente vai puxar Ó, tá escrito ali Sai Receita guerreiro Vou ter esfumaçado E tá aqui comigo Guerreiro Beleza Vamos ver Tem mais uma barreira aqui, ó Speed break Aparentemente Não tem nada, né Como só tem uma polícia Atrás da gente Eu vou dar o luxo De voltar lá Pra bater em alguma polícia, né Porque eu já Já vi que não tem Numa Spike Então a gente pode voltar Pode bater Percepção aqui Tá bem tranquilinha Por enquanto Aparentemente, né Vai que Fica foda do nada, né Bater nela de novo Ela não tá capotando, velho Até vir polícia Eu vou ficar fazendo isso, mano Porque eu tô precisando de ponto É assim que eu ganho ponto aqui E ela capotou uma lá Beleza Consegui bastante de ponto com isso Nossa, bati de frente No carro ficou alto Ficou parado total Falta 20 segundos Pra vir mais Então beleza, né Pra sair daqui já Porque já tá vindo mais Seria bom ir pro lugar Que tem bastante Bastante lugar pra destruir Porque vai vir lotada de polícia agora Eu destruí você Porque eu não preciso mais Você já tava vindo bastante Ó Vai vir bastante agora Então ó Bora A gente pode destruir a vontade Vai Tem um posto de gasolina nil Já vou utilizá-lo Vou esperar ele chegar Eu preciso de uma vez Pra não ter problema Pra não ter perigo 40 mil ali 191 tamo conseguindo Uma barreira aqui Eu vou ficar esperto E vou vir pra cá Ó Não posso despistar ainda Olha mano Eu despistei velho Vem pra cá Tá vindo aqui Eu vou encontrar Da de cara Da de cara Com ela Beleza Vem cá Galera Meu Deus do céu Que cagada que eu fiz Ainda bem que o ponto é bom De velocidade baixa Ele tem uma aceleração Bastante boa Opa Vacilei Agora derrapou bonito Ali o carro Não vem Destruindo um bocado Aqui Eu acho que já deu A challenge Já Já deu Então já posso destruir Já posso fugir Sem peso Na consciência Virar pra cá Tentar enganar Enganamos Umas ali Então vambora Agora Só tem 18 Ainda atrás da gente Vai se foder Tem que ficar sempre De olho no mapa Ali pra Não ter problema Com Ai Barreira Com furar pneu Que acabei de falar Usei o speed break Ali Caralho Usei Ele carcapotou Já Beleza Vamos vir pra cá Então Se eu não estivesse Olhando no radar Eu tinha tomado Um furto Vim pra cá Com o que eu afim De pegar a barreira Nossa Eu tô pra um lugar Muito ruim Vamos dar uma olhada Em todas Ali Eu tô no lugar Eu tô no lugar horrível Galera Horrível Não era pra ter vindo pra cá Não Não tem nada Deve ter vindo pra ter vindo Eu tô no lugar 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 Opa Achei que era a barreira Não é Nossa Mas olha o que o Sylvie fez Mano Sai, 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 sai Sai, sai, sai Nossa Olha o Sylvie, mano Capotou bonito ali Tô com um 10 só Atrás de mim Já deu uma melhorada Fingi que vai pra lá E vamos pra cá Não deu mais certo Opa Tem uma barreira ali A barreira é aqui Filha da puta Nossa, galera Que azar, mano Furou O cara bateu em mim Essa foi azar pra caralho Vou ter que dar essa taxa aqui Mas que azar foi esse, galera Porra, mano Fala, galera Voltando aqui Consegui despistar a polícia Agora, cara Então vamos ver se a gente já consegue Despistar não Consegui fazer a challenge, né No caso Olha, tem uma polícia aqui Ela não me viu Viu agora Fui só falar Então, beleza A gente tá com bastante polícia Atrás da gente ainda Vou ver se consigo passar no cantinho Eu vou pra cá Porque elas foram todas pra lá, né Então já vamos pra cá, então Deixar elas doidas Fazer elas confundir totalmente o caminho Vem o helicóptero Tem que despistar antes do helicóptero vir Tem uma ali já Então vamos vir pra cá Vamos pegar o caminho louco aqui agora O problema é ter helicóptero, cara Tem uma aqui Também passou agora O outro Tem bastante atrás da gente Olha que filha da puta, mano Nossa senhora Preso de novo Eu ia ficar puto, velho Nossa Ah, não tem como, né Olha lá Vai me empurrar de novo Furei o pneu de novo, cara Ah, não Eu não vou terminar de gravar esse vídeo agora, não, galera Não vou, não Vai se fuder, velho Olha lá, mano Eles terminaram de furar o meu pneu de novo Fazendo a mesma coisa, cara Vai se fuder Fala, galera Conseguimos de novo aqui, ó A challenge Agora falta só despistar Tô de olho aqui pra ver se não faz merda Vamos ver agora pra onde que é melhor despistar, cara Tem só uma polícia atrás da gente Mas tem... Caralho Tem helicóptero Tá um saco isso aqui Vou tentar ir pra cá Nossa, tem que destruir essa bosta aqui, mano Agora tem duas, né Então, beleza Vamos voltar pra área boa de destruir, né Porque... Ai, caralho Tem que ficar esperto demais com essas barreiras aqui, velho Vambora Já que eu vou pra lá Vou pra cá Ah, agora 25 de novo, velho Porra, mano Nossa, caralho Tô fudido, velho Até amanhã agora Helicóptero de bosta O problema é que eu já usei muita coisa aqui pra despistar a polícia, velho Eu já usei muita coisa Eu vou ter que despistar aqui mais do... Não me tem enganação, cara Eu vou ter que... Olha, vai ter uma caixa da... Ah, não é pouco Não, é uma caixa d'água mesmo Vou ver aqui, ó Essas duas vão pro saco aqui Só que eu tenho que usar os pitbulls Olha só, velho Cai em cima de mim E agora? E agora fudeu, né E agora? Eu vou ser preso? Eu vou ser preso Se eu for ser preso, não jogo mais, não Fui preso Fui preso porque o jogo é mal feito Olha isso Eu fui preso porque o jogo é mal feito Nossa, puta que pariu, mano